Salve, salve galera do Baixo Aqui Jogos Aqui quem fala é o Gabriel Sotobelo Tô aqui mais uma vez pra fazer um gameplay pra vocês A galera aí já deve ter visto, pelo menos a maioria do pessoal deve ter visto o que eu joguei ontem Que foi aquilo terrível daquele jogo chamado 3D Cartoon Land O jogo que é uma cópia do 3D Mario Land pra 3DS Eu joguei no iPhone, meu Deus, o que foi aquilo? Terrível de ver, imagina jogar então Mas hoje infelizmente eu não vou jogar nenhum jogo ruim Pelo menos é o que parece aqui, porque hoje a gente tem o Black Mesa galera pra fazer o gameplay Eu já vou dar início nele aqui, eu já vou continuar a introdução daqui a pouco Porque eu tenho certeza que a introdução dele vai ser igual ao do Half-Life 1 Por que? Vocês me perguntam? Bem simples, o Black Mesa galera, ele é um mod Feito com a Engine Source, que no caso é a Engine do Half-Life 2 E esse mod é nada mais nada menos do que o próprio Half-Life 1 Ou seja, eles pegaram o Half-Life 1 e colocaram ele dentro da Engine do Half-Life 2, que é a Source Então a gente tem um HL1 aí com uma cara de... Ó, podem ver que tá bem bonitão o jogo, né? Comparado com o primeiro jogo da série Vocês conhecem o Half-Life 1, né? Todo mundo deve conhecer aí, né? É galera, o Half-Life 1 é um dos pioneiros do gênero FPS E ele foi lançado em 98 já, é o primeiro jogo da Valve, pra quem não sabe, o primeiro jogo da Valve pra PC É o Half-Life 1 E cara, logo que ele saiu, já foi, tipo, aclamadíssimo pela crítica, assim, crítica especializada Ele, tipo, realmente colocou um novo padrão pra... pros jogos do gênero, né? E muitos jogos que vieram depois, seguiram a mesma... a mesma fórmula, né? A mesma... a mesma estrutura básica do... do Half-Life, da Valve Foi lançado em 98 e até hoje ele é principalmente conhecido, principalmente reconhecido, vamos dizer assim Porque ele tem uma história sinistra de fantástica, assim, né? Você controla o famoso Gordon Freeman E você descobre que... você vai fazer uma... uma visita aqui ao laboratório Você descobre que os caras estavam fazendo uns experimentos com... opa, carregando, beleza Então, fazendo uns experimentos com teletransporte, mas, nossa, deu muita zica, muita zica E acabou que rolou quase o fim do mundo, assim Então você começa já... o começo realmente é exatamente igual Eu lembro porque eu era jovenzinho E eu lembro desse começo que eu queria passar Queria... ai, quero cortar isso logo e não tinha como Mas não tem problema, aqui... com tempo a gente já vai vendo como é que tá... Como é que tá esse... visualzinho aqui Que tá... tá bem bacana mesmo, galera O que vocês tão achando aí? Tão gostando do visual? Informações aqui, né? Aqui, ó Se rolar treta, você quebra o vidro e pula fora, meu irmão Enfim, aqui... ela tá dando as instruções básicas e tal Como se a gente estivesse chegando mesmo Pra o jogador realmente se sentir na pele Ó, tem uns... mísseis aí E... a gente tem que agradecer, galera Porque pelo menos agora ela não tem aquela música sinistra de chata Que tinha ontem naquele jogo Vocês lembram, né? Então, aqui a trilha sonora já é mais tranquila Já não tô desesperado Tô agradecendo Muito obrigado aí ao pessoal que... Que... o pessoal que curtiu o vídeo e que... Mesmo... mesmo... Sendo um jogo chato pra caramba O vídeo ficou engraçado, eu acho, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro... Black Mesa Source Ou só Black Mesa Esse mod, galera, ele tá em desenvolvimento faz bastante tempo já Faz uma era que... Lembrando que ele é totalmente gratuito Isso é importante falar também, pessoal Ele é totalmente gratuito Tudo que você tem que fazer pra jogar ele É... baixar um... Um pack Do próprio Steam Você vai lá em ferramentas e tal E tem o pack do Source 2007 Você baixa ele, tem uns 2GB, se eu não me engano E daí você pode baixar o... Black Mesa direto do site da desenvolvedora E é free Baixou o pack do Source Depois você baixa o Black Mesa Só instalar o Black Mesa rapidão E você já tá dentro do jogo Então é isso É bom que a gente pode conversar bastante Coitado do Morgan... do Morgan Freeman Olha aí, eu tô viajando já Do Gordon Freeman, Gabriel Gordon Freeman O lado dele tá sozinho aqui, né? A gente pelo menos tá... Eu tô aqui com vocês, né? Conversando Olha lá, o helicóptero É realmente Só as texturas e a modelagem já dá uma diferença brusca, assim Se você jogar o Half-Life 1 hoje, você vai... Nossa, você vai falar o que eu tô fazendo Tô fazendo, mas sem desmerecer o Half-Life, né? É um jogo de 98 E outra, se não existisse o Half-Life, galera Vocês não iam jogar Counter-Strike Não iam jogar Team Fortress Porque não sei se vocês devem saber, né? Que CS e o Team Fortress são todos mods do Half-Life, né? São jogos criados a partir do Half-Life Pô, quem é que vai falar mal do CS, né? Agora até saiu o CS GO lá pra galera Que é fã e é um ótimo jogo também Tem aquele mod chamado Ricochet Eu duvido que alguém aí lembre Como é que é o Ricochet Quem lembra aí? Duvido que alguém lembre o que é o Ricochet Ricochet era um mod Totalmente psicodélico Totalmente louco Meio... Visual meio Tron, assim Que tinha uns discos E a galera ficava pulando de um disco pro outro E tacando uns discos um na cabeça do outro Cortando a cabeça Nossa, era bizarro, bizarro, bizarro Esse não foi pra frente Já o Team Fortress e o... E o CS Estão até hoje, né? Galera Tem as versões mais novas Infelizmente tem... Olha, splash na água Ah tá, tá parecendo isso que eu coloquei a legenda lá O que que tem aqui? O que que é isso aqui? Team Mentions Então, só um detalhezinho Olha lá Gordon Freeman 27 anos Lembrando que o Half-Life 2 Ele se passa 20 anos depois do HL1 Então Gordon Freeman já tá bem mais experiente Eu tenho que tomar cuidado pra não falar Morgan Freeman Que eu tô quase falando Morgan Freeman toda hora que eu vou falar o nome dele Mas beleza Então, quer dizer Gordon, olha só Gordon Está chegando aqui Olha só É tudo É um laboratório sinistrão O pessoal ali Analisando Rainho Eu não sei, mas eu acho que... Não sei se vocês jogaram bastante Half-Life 1, galera Eu joguei Eu era... Tinha o que? Sei lá, uns 12 anos na época Quando saiu Mas eu já tava... Quando eu joguei a primeira vez Eu já tava... Viciado em CS já Então... Só esse começo aqui Já me fez praticamente querer desligar o Half-Life 1 Porque eu não tinha paciência Eu queria dar headshot Fire in the hole Desert Eagle Na cabeça e tudo mais Acho que... A galera também Deve concordar comigo aí Mas cara Half-Life... Olha que bacana esse bicho Bicho não, né? Essa máquina Half-Life 1 como a gente já falou, cara Não... Se não fosse Half-Life 1 Acho que... Muitos jogos aí de FPS Não iam... Não iam ser o que são, né? Até o próprio Bioshock Que é um jogo que também é... É de FPS E é focado bastante na história, cara Com certeza deve bastante aí pra... Pra essa obra da Valve Quanto tempo será que faz que eu tô aqui já? Às vezes repararam que eu não consigo ficar parado, né? Eu fico... Sou um Gordon Freeman Tipo... Não... Fica quieto Pulando aqui O cara quer chegar logo Quer saber qual que é Qual que é a treta que tá rolando lá no laboratório Cara, mas tá bem show, hein? O que vocês estão achando, galera? Ó Aquela piscina de lava lá Estilo Mortal Kombat Lava não, né? De ácido Estilo Mortal Kombat Epa Epa Posso ir por baixo Nem parece que é Feito por... Por fã, né? Tá muito, muito bonitão o jogo Ih, cara Corre porque sujou, hein? Abra a porta Ai, ai, ai Ajuda os caras ali Ih É, agora tá começando Só porque eu falei que aqui tava demorado Começou a Fechar o tempo Mas, cara Nem tá aparecendo que foi feito por... Aqui eu lembro que é Que é onde você começa Special thanks Valve Software Isso aí Todo mundo tem que agradecer a Valve, galera A Valve é Além de ser a dona do Steam Também Teve várias ideias aí Que Revolucionaram o mundo dos games Chegou o segurança Trocar uma ideia Primeiro vai trocar uma ideia Com a tela de loading Como vocês estão vendo Mas logo ele conversa com O Gordon Freeman Foi um trabalho muito Muito bem feito aí Até agora, pelo menos Até Em questão de gráfico De visual Bom dia É, tá atrasado O que é essas legendas? Eu coloquei legenda pra galera Então, só finalizando Faz acho que um Olha o cara Andando de lado e fala Eu acho que eu nunca Conversei com uma pessoa Andando de lado assim Conversando Normalmente você vira a cabeça Mas ele Sei lá, né Síndrome do Batman Agora eu vou fechar Vou fechar o meu pensamento Rapidinho O gráfico tá muito bom Por ser feito por fãs E é isso aí Fechei Consegui fechar Então vamos aí Tá, você vai me deixar sozinho? É, você sabe Que lá dentro Não tá muito legal, né? É Então ele tinha um Rabinho de cavalo Só tava aparecendo A legenda do Das ações Eu queria que aparecesse Deixa eu ver Deixa eu ver o negócio Rapidão Vamos ver se agora vai Botei as configurações Bacana que eles Continuam com a fidelidade Do jogo original Aqui, ó Os monitores CRT aqui, ó É realmente um Um mod Feito ao pé da letra Que com certeza Vai deixar os Galera das antigas Aí muito feliz Vamos ver mais pra frente Como é que continua, né? Mas pelo que eu me lembro Aqui tá Bem parecido com Claro, tudo muito mais bonito As texturas Iluminação, né? Isso que a engine do Source Não é tipo A mais espetacular De todos os tempos, né? Porque ela já é Meio velhinha, né? Em 2004, se não me engano Foi quando ela Ela debutou aí Junto com o HL2 E com o CS Source Bem, essa Gostei bastante Da Modelo dos personagens Capricharam bem Pegar uma coca Quer dizer Um refrigerante, né? Coca Vamos lá Lembrando que tô jogando Pela primeira vez Assim Tô junto com vocês Essa Ninguém gosta de gravata, cara Essa é a primeira vez Que eu tô jogando Pra justamente ter Uma experiência Com vocês, hein? Ah, eu lembro Dessa parte, hein? Nossa, eu falei Caramba Que sinistro essa roupa Pronto Agora eu sou o verdadeiro Gordon Freeman Apareceu a minha Barrinha de vida ali Barrinha não, né? Porcentagem Tô novo Pronto pra guerra Ó Vida sonora Já Estigando Cadê o meu Meu armário? Opa Minha culpada, hein? Galera deve se lembrar Desses Terminaizinhos aqui Que você recuperava a vida Nada de Freeman Freeman Tão vendo o Freeman? Não, não Aqui eu me lembro E não era Aqui Olha lá Diploma, né? Bacana Bacana Valeu, cara Fechado Vamos pra outra sala, então Nossa Ih, velocidade Ah, é verdade Aqui assim No Half-Life Quando você aperta o Shift Ele dá essa Essa corrida aqui, ó Até faz um barulhinho Você dá uns pulos longos e tal Uma coisa que Uma coisa que No CS No CS Quando você apertava Shift Ele não fazia barulho Não sei se vocês lembram Olha isso aqui Eles continuaram Câmera Beleza Beleza Valeu Obrigado Vamos nessa Vamos nessa Eu mesmo Você quer falar alguma coisa Ou só gostou do meu nome? Então tá Então tá Vou fazer o quê? Vambora Acho que ali que eu tenho que descer Mas deixa eu dar uma explorada aqui Deve ser sexta-feira hoje O cara falou que tá com pressa pra ir pra casa E vamos aí Vou dar um leve spoiler pra vocês Porque eu lembro que agora é Quando acontece Toda A treta Tela de loading Eu acho que é desnecessário Não sei por que Porque O PC que a gente tá fazendo aqui É Potente Não sei por que tem esses loads aí Mas vamos nessa Quem jogou esses papéis aqui? Ó Não pode, cara Ó Uma lixeira Bonitão Bem bonitão Os efeitos Ah, isso aí Eles tão falando Tô falando Tô falando Física Eu vou deixar os caras falarem comigo Eu já converso com vocês Aham Beleza Tá bom Vamos ver se eu consigo pular isso aqui pra vocês Não, não consegui Tá, enquanto eles conversam Eu vou Onde é que eu tava mesmo? Então Eu espero muito que esse Black Mesa Seja uma alternativa pra galera mais nova A galera que pegou aí a geração do Do Playstation 2, digamos, né? Playstation 2 Da geração atual Pra conferir na íntegra aí Como que é o Half-Life, né? Porque como eu tava falando lá no começo do gameplay Foi um jogo revolucionário Tipo Nossa, estabeleceu novos padrões mesmo pra toda a indústria E vale a pena dar uma olhada Na história por si só, né? Mas Como eu disse também Jogar o Half-Life 1 hoje é Ah Você tem que ter muita paciência Porque é É um jogo muito velho, né? Tem mais de 10 anos E Muita gente que É da Na geração atual Com certeza vai Vai chiar Quando começar E vai Vai largar o jogo logo lá na Na nossa mini viagem Até o laboratório lá Aqui eu fiquei pulando Igual Um louco Dentro do Trenzinho Mas vamos ver, cara Por enquanto aqui Tá bem, bem, bem Acessível pro pessoal Pessoal que Tá acostumado com PS3 e Xbox Com certeza não vai sentir Tanta diferença aqui Ainda vai poder curtir Uma das histórias que é Na minha opinião Na minha Humilde opinião Uma das melhores Vocês querem ver a ação, né? Eu sei como vocês são Vocês são Vocês são loucos Pro tiroteio Também, também sou Eu tenho quase certeza Que tá chegando Mas ó, esse próprio Esse próprio fato de Demorar pra começar a ação Assim, relativamente Demorado, né? É um dos elementos que Fez com que o Half-Life Se destacasse na época, né? Porque FPS era Totalmente desmiolado Assim, não tinha história Nenhuma Ou quando tinha história Era tipo O inferno subiu na terra Mate todos os demônios Pronto, essa era a história E aqui é Eles já deram Muito mais ênfase Não é à toa que Tenho tanto destaque assim Então peço calma pra vocês Porque vale a pena Vai valer a pena Eles tão meio perdidos, ó Tô aqui Tô ali Beleza Agora eles tão chegando Na parte onde tá Rolando o experimento Com o teletransporte Aqui Ó, só esse ambiente aqui Já te deixa meio Desconfortável, né? Olha o tamanho Da máquina pra fazer O teletransporte Legal Tô sozinha aqui dentro Testando Tô ouvindo Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo, pessoal Isso, tudo em ordem Essa normalmente é a frase Que antecede O problema, né? Tudo parece estar em ordem Já tô aqui em cima Tá Tem que levar até 80% Dá uma olhada na animação Aqui, pessoal Sinceramente, pessoal Até agora Tô gostando bastante Tô bem empolgado Com esse mod Sinistrão Nossa, eu não ia ficar aqui Mas nunca Se falasse não, pessoal Manda, sei lá O Gordon Freeman É um tipo O cara Muito, muito, muito Top assim Aqui no laboratório O cara tá aqui Do lado de um raio Que faz tremendo Tipo o cenário inteiro Nossa Dá pra segurar aqui? Quero segurar, né? Tô com medo Olha isso Ai, meu Deus É, vocês Esses caras estão Conversando comigo Eles são muito tranquilos Vocês estão vendo, né? Ó Olha o tom da voz deles Como se estivesse No escritório, né? E eu tô aqui, né? Tô tremendo inteiro Mal consigo ficar em pé Ó lá É aquele negócio Que eu tenho aqui Eles vão falar comigo agora Vamos explicar Caramba Nossa, que medo Descer essa escada Parece que eu vou me Empacotar Então tá Eles querem que eu Simplesmente Empurre Vamos lá, pessoal Tenho certeza Se tá certo disso Ó Ó, eu sei Cadê eles? Não vai dar certo, rapaziada Mas vamos Despediram, então É, uma cadeira já voou É Não tem problema Tô querendo desligar Eu sabia que não ia dar certo Eu sabia Aí, ó Viu? Os caras ficavam Faltando aula de física Na faculdade Olha aí Olha aí O que aconteceu Agora Sobeu pra mim Sobeu pro Gordon Freeman Olha lá Tudo explodindo Ó Ferrou 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 Tá, eu quero sair daqui Por favor Consegui sair Ou não Sabia 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 que não ia dar certo Voltamos Voltamos É É Rapaziada Onde é que eu tô? O que que é isso? Meu Meu Deus É É Sai 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 Tá Vocês estão Ê Ele foi pra outra dimensão E aí Pra quebrar o clima Loading Isso aí Viu? A gente fica elogiando O mod aí O que que ele faz com você? Tela de load É As consequências Sem precedentes Nossa É Eu acho Eu suspeito Que não Tenha dado certo A experiência O que que vocês acham? Acho que deu um Algum problema Na repimboca lá Tá Agora que É Aqui já Vimos que tá Uma mãozinha Com sangue É Quase tudo certo O que a gente faz Pra sair daqui É Pessoal Começou Half-Life Realmente começou Agora Quer ajuda aí Cara Essa É uma das cenas Que Me marcou Assim Eu lembro Quando eu comecei a jogar Lanterna Que eu saí Daquelas Sequências lá de dentro E vi o cara Fazendo Não ressuscitar O outro Falei Vixe Gabrielzinho Pequenininho Falou Vixe Agora começa a ficar Show Esse jogo Ó Que legal Não lembro se dava pra pegar as coisas No 1 Eu acho que não Não dava não Ó Que bacana Pega Droga fora Que isso é um Xbox Ah não Tá Vem aqui Vamos nessa Ainda bem que o elevador funciona né O Gordon Ele estudou bastante Se formou Mas ele não segue a A ideia de que quando tá pegando fogo em tudo Quando tudo tá explodindo Você não deve usar o elevador Deve usar as escadas Mas O pessoal tá meio triste O que aconteceu É tem um cara morto aqui né Tipo eles tão É Ainda bem que eu tô com aquela roupa lá Lembra? Que eu falei que era roupa legal Vixe Não foi legal não hein Bem pessoal Vou deixar vocês aí Depois a gente volta pra conversar Não abre Então já voltei pessoal pra conversar Não que eu ia fugir Capaz Pode deixar Vou ficar com a roupa sim Eu tenho que fazer A limpeza Sempre sobra por mim né Eu que fiquei na sala de experiência Mas vamos aí Opa Esse não é muito bom não Passei aqui Ai 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 Passei aqui por baixo Cara a gente precisa sair daqui Cara Nossa Vai 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 Gabriel Fuge É É Vocês podem ver que tem até uma Meio que um toque de Survival horror né Bem bacana O que vocês estão achando do jogo aí galera Vocês que O pessoal que nunca viu Half-Life Comenta aí o que que tá achando do Black Mesa Que nunca Sequer jogou Half-Life 1 O que que vocês acharam Epa Nossa Só a metade Caramba Sinistro É Eu acho Que se eu passar por esse laser aqui Acho que só minha cabeça vai passar Vamos com cuidado Aí Voltou Ai 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 Corre lá Corre filho Corre Hum Não abre Passa por baixo Caramba Ele não se agacha Ele se transforma em um Gnomo Mas vamos Ixi Está bem Acho que não É O clima Estou pedindo ajuda lá em cima Olha lá embaixo Chamei o elevador O pessoal gritando Olha que bacana a sombra Coisa que não tinha Ai 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 Então Né Eu acho que Não sei se eles vão ficar bem não Então o Gordon Pigmeau passou aqui por baixo E vamos pela escada Tela de load É Mas isso aí pessoal Estou Gostando bastante do jogo Está Realmente uma cópia 100% Só mudaram algumas partes Na Opa Tiro Ele perguntou Por que os caras estão usando O uniforme do pessoal do laboratório Acho que é meio óbvio Mas vamos aí Dá para ele Ele me seguindo E tal Primeiro monstrengo Do jogo Cara mata esse bicho Está bem bacana A modelagem Apesar que a animação Não está das melhores Mas é que eles conseguiram Se virar com o que eles tem Nossa Ele estava quase na frente Está louco Eu queria uma arma também Cara Se tiver uma no bolso Vamos ver se ele tem aqui Ah não Beleza Vocês viram aqui Não sei se vocês perceberam Que eu pedi para ele me seguir Né Ah Ele já está se gabando Pelos tiros O que eu faço com esse flare Então Ó que bacana até Como eu estava dizendo Essa mecânica de seguir também O Hap Life foi uma das Espioneiras Caramba Ó lá Botei fogo Que bacana Cara Não lembro disso Na HL1 Bem bacana mesmo Será que dá para jogar Lixeira neles também Ixi Esse aqui já era Esse flare Lembra até um pouco Dead Space Opa Quer dizer Dead Space Lembra um pouco Half Life Principalmente por ser Toda essa Temática Sci-Fi Né Não quero perguntar O que estava acontecendo Ele estava comprando Uma batata Aqui só Desenso mas eu preciso disso Preciso sobreviver também Vamos aí Problema e mais problema Quase 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 matei com uma latinha Flare Cadê o monstro Cadê o monstro Ixi Era aquele cara lá Pega fogo Pega fogo Muito bacana Esse Aproveitar para recarregar a vida Aqui Bacana Ih Deu 3RL Aqui Mas vamos embora Já era Acho que por aqui Não vai ter nada Aqui foi onde eu peguei A roupa Nossa que nostálgico Esse barulhinho Quem lembra desse barulho De ação Ah Ah tá vazio Aqui onde você recarrega Me ajuda Me ajuda Ô louco Caramba Aquilo ali é onde você Que eu mostrei ali antes É onde você recarrega A tua roupa Ela tem tipo um escudo Sabe Pra cá que a gente vai Melhor a gente ir embora Né Do que ficar Perambulando aqui Então vamos aí Vamos caminhar Nossa Vai Assume Toda licença Vai Eu dou apoio moral Vai Mata eles Um já foi Só o outro Boa O cara tem munição infinita Tenho sorte Essa vai ser minha arma Pode vir Pode vir Mostranco Cuidado aí Cara Tô com Ô louco Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ih Acho que não deu muito certo Toma É Ele nem sente Nossa Mas ele está Ai ai Entra aí Gabriel Espero muito Que eles não me sigam Fogo Não é bom Monstrangos Não é bom Eu Me ferrei Eu acho Ah Ah Ai Essa arma É clássica Pessoal Nossa Parece uma galinha É Só que tem uma Uma boca Enorme Quem não conhece O pé de cá Olha que legal Fica cheio de Sangue Resíduo É Tô te vendo Seu malandrão Ainda bem que Você não consegue Abrir Nem eu Bem Agora eu tenho Pelo menos Eu tenho uma arma Não é das melhores Essa é uma arma clássica Hein pessoal Essa Essa lanterna Cadê 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 Olha lá Matou Não Cuidado 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 Pelo menos Ele Morreu Com uma conquista Desbloqueada Matar Matar Um ET Com computador Com monitor Não sabia Se ele tava vivo Mas eu matei É Não morre não Cara É pessoal Deu pra ele Será que ele tem arma Não que eu seja Pra vida Eu fiz isso pra acordar Pra ver se ele acordava Esse vidro aqui É um pouquinho mais resistente Acho que ele não vai abrir Vamos ver se funciona Ô louco Consegui É genial Vamos lá Agora começa A ação é praticamente contínua Pelo menos até o final desse capítulo Que eu me lembre Opa Opa É É Tá pegando um bronze aí Né cara Não vou quebrar o vidro pra você Eu podia fazer isso Mas eu não vou Que que é isso Parece gelo É Neve mesmo Tá dormindo Nada aqui Ah sim Entendi Compartimento de Ai É Não deu Ficar aqui não Essa corrida aí é Que salva a gente Muitas vezes Vamos voltando Abriu Cadê nosso amigo Será O que vocês estão achando Do clima do jogo Galera Opa Tem um fogo ali Não é Não é à toa Presta atenção Gabriel Presta atenção Opa 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 Ruídos Esse aqui é um elevador Não né Ai 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 Nossa Caramba Não sei como eu saí Dali de dentro Mas eu saí Dei um tapa nele Desci alguns andares aqui Nossa Caixa veio rolando Literalmente Morrem facinho Tinha que dar Pelo menos Atrapalhar Esses bichos Com esses objetos Tô chegando Tô chegando Ah não Esse amigo Nossa É pessoal Estava almoçando agora Estava comendo Sinto muito Isso não foi legal de ver Eu lembro de vocês Isso aqui é uma sacanagem Sem fim Vamos ver se eu consigo Eu acho que não vou passar ali não Senão eu vou morrer Vamos ver se eu tenho outro caminho Aqueles bichos ali galera Vocês repararam que é um bicho Aquilo Olha lá Tá vendo lá em cima Então Esse aqui é um Uma gosma Tipo a língua deles Que eles deixam Vamos ver se Ó Eis o que acontece Tá vendo Só que acontece Podia ser o Gabrielzinho ali Então O que a gente faz Ao invés de alimentá-los com Gabriel Dá um Um pouco de ferro aí Na Na dieta Passei 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 Esse é o cara Responsável por toda Isso não é bom Que legal Sensacional o estilo de ataque deles né Uma explosão Sonora aqui Vamos lá Tô jogando muito rápido galera Será que Tô com medo Vocês fiquem tontos aí Ai Nossa Eu juro que eu fui com tudo Pra trás na cadeira aqui Se vocês tivessem visto Vocês iam dar risada Pô Parece o bicho do Do alien Vindo na minha cara Depois eu acerto Com o pessoal Do laboratório Esse vidro aqui Mas eu sou Tô curioso Pra ver o que tem aqui É Só tem uma geladeira enorme Perdão pessoal Eita Olha aqui galinha Frango assado Maldito Tô gostando bastante do áudio também pessoal Tá bem Tem várias coisas são Calma Armas Armas Hum Malandro Esperto Ele falou que ele sabe A gente tem arma Que É pra eu Levar ele Porque daí ele vai Abrir a porta Ou seja Aqui é um Um guarda particular Mas nada mais justo Ah eu acho que é por aqui Cara Vamos indo Tá bom Tá bom Parei 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 Aqui é pra eu manter as mãos longe desse Essa válvula aqui Eu já tava mexendo Você viu Eu já tava mexendo Sai daí cara Safe Nunca fale safe Seguro Ah Onde que tá Ah E vamos pra primeira pistola Ó Opa Granada Pistola Malzinho Throw grenade Throw grenade Então aqui temos Agora eu tô me sentindo no counter strike Essa glock aqui Parece que é a glock do source Muito bacana Vai esperar a vida já Fechou Agora o Gabriel tá Por perigo Vamos aí Vamos aí Já não é por aqui Onde tem que ir? Ah Agora você não quer né Você não quer me acompanhar Cara eu vou apertar essa válvula aqui Pessoal Vou apertar a válvula Se eu não sobreviver Um abraço pra todo mundo Que medo 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 Tô vivo Tô vivo Bora Cadê aquele cara lá agora? Vou apertar todas Ó Não vamos postar que eu tô Rodando as válvulas aí Senão o cara vai ficar sabendo lá Medroso Pediu pra não fazer isso É Toda vez que eu aperto faz um barulho tipo de Tipo Gabriel não faça isso Vamos lá Vou em direção aos ruídos de monstros Porque agora eu tenho arma e não tenho medo de ninguém Olha só Como se Cortar caminho em Half-Life Shift E pula Nossa É Agora você não vai Lamber ninguém mais Nossa Nossa Olha Eu corro até de marcha ré Eu não sabia disso Não vou gastar munição em você Cara Cara tem um frango frito Na cabeça E acho que vai me matar Medo Medo, medo, medo Ah louco Aí ó Meus dias na lan house Virgando counter strike Valeram a pena Peguei munição Esse já era Coitado Provavelmente é ali que eu tenho que descer Mas vamos dar uma olhada Opa Esse cara é O louco Corajoso Entra Ih Acho que tu fez Sujeira na calça Vamos 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 Ah tá Ele tá com uns probleminhas Então Vocês imaginam né Pessoal Veio um frango voador Frango frito voador Na cara dele Você já imaginou o que aconteceu Com o cara né O cara que tava Escondendo na lixeira Tô vivo Nossa Eu odeio esses bichos Cara Eu odeio Vai pé de cabra Esse sou eu Poupando munição No esgoto Uma perna Aqui Quatro hits Só que você precisa Pra matar Já era Já era E já era Outra Válvula Que não sei pra que serve Ah não Tá mexendo ali atrás Parece Isso É uma coisa que você não deve fazer É isso Mexer numa válvula Por mais de Dez segundos Quando você tá no esgoto Cheio de bichos É Eu acho que subiu tudo né Ai 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 Não foi uma boa Gabriel O que que você O que que você fez Gabriel O que que você fez Ai meu Deus Volta 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 Mas essa Mas essa Esse não é onde eu tenho que ir O lugar que eu tenho que ir Vamos ai Vamos ai Olhos atentos Aqui também não é Vai 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 Gabriel Pega ar Ai Sim Calma Calma Sai Sai latão Tá tensa essa parte Pessoal Deixa eu me acalmar Aqui Tá Um Dois Três E vai Destruir ali É Provavelmente não é pra cá Provavelmente eu vou morrer Ah Não morri Não morri Por pouco Mas não morri Aí eu consegui passar Pro outro lado Que era exatamente isso Que eu tinha que fazer Foi tenso Mas consegui Nada aqui Tela de loading Novamente Nos encontramos O bacana é que Além dessas armas Convencionais Tipo Acho que é uma Glock Que eu tô usando aqui Ó A Flav também tinha umas armas Bem bem esquisitas Total clima Ficção científica Aquela sala deve ter Alguma coisa Pelo menos De equipamento Se eu conseguir Entrar nela Não vai rolar Vamos embora Nada aqui Por favor Vamos descer Nada? Então vamos ver Legal Nada funciona Deixa eu dar mais uma olhada Aqui Realmente aqui não é Acho que eu vou ter que Dar a volta É se eu pular aqui Eu acho que eu não sobrevivo Ainda mais tem uma piscina de choque Lá embaixo Vamos ver Já acho O que tem que fazer Opa Acho que achei Hein Ahá É Realmente não gosto disso Quem gosta né De andar por uma Por um duto Todas as vezes que eu andei Como o Gabriel Na vida real Eu não gostei Mentira Eu nunca andei num duto Nunca andei não Nunca me Escurei por um duto Mas não deve ser legal né Não Aqui você ainda consegue se virar E tal Pular Mas imagina Na vida real Você andando por isso E aí vem um frango Frango frito Correndo na sua direção Você com Pé de cabra Nossa Esse foi seu osso quebrando Ou foi uma munição que eu peguei Cara Se foi seu osso Foi mal aí Eu aviso lá o pessoal Ligado Bora Vida cheia Aqui munição 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 Droga Uma canequinha aqui do Ai Meu Deus Que susto que eu levei Vocês não tem noção do susto que eu levei Ah Ah louco Isso é pra você aprender Gabriel Não ficar olhando as canecas Enquanto tem Milhões de Aliens Bem pessoal Eu O que foi isso? Da onde você está levando? São vocês Seus safados Na hora que eu fui Fazer o encerramento Ah Frango frango Vem Ah eles são Nossa Eles estão caindo lá de cima Tá chovendo frango Sai 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 Rapaz Vou ficar dando Pé de cabra no nada Caramba Vai Sai pra lá Tá morto Ai 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 Nossa Tem muito aqui Tem muitos Pessoal Muitos Segurem É, está vivo ainda Não por muito tempo É isso aí, pessoal Agora, se esses frangos me deixarem em paz Eu vou conseguir fazer um encerramento Bem, esse foi o gameplay do Black Mesa Source Que eu gostei bastante do jogo Como eu disse, muito melhor que aquela porcaria que eu joguei Ou 3D Cartoon Land, né? Nem se compara E é isso, galera Quem quiser baixar o jogo, como eu já expliquei, é free E espero que vocês tenham gostado do gameplay Qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer pergunta aí É só postar nos comentários Não se esqueçam de curtir o canal do Baixo Que Jogos E é isso aí Gabriel, Suto Belo Se despedindo Valeu, pessoal Até a próxima Vou dar uma nadada aqui por enquanto Porque eu estou com calor aqui Valeu Chuveirinho de uma gota Boa noite Acolagem de júni para mim Vai tudo de Fitness Pois, Preparτο O que é isso?